Tarde, domingo, dia 13 de novembro, ano de 2022, e durante essa tarde nós estamos na localidade do Mato Queimado, no interior de Criciúmal, onde acontecem mais partidas válidas pelo Campeonato Municipal de Criciúmal, onde atuam nesta tarde o Internacional aqui do Mato Queimado, frente à equipe da Arena Ganaios. No jogo da categoria de aspirantes, a equipe do Inter do Mato Queimado goleou a Arena Ganaios pelo placar de 8x1, com quatro gols marcados por Alex Walter, três gols de Alexandre Schneider e um gol marcado por Maurício. Fernandinho descontou de pênalti para a Arena Ganaios. Tem que tirar, tem que tirar! Na partida da categoria principal, o Inter do Mato Queimado novamente venceu a equipe da Arena Ganaios pelo placar de 4x0. Nove minutos do primeiro tempo, Marcinho abriu o placar. Logo aos 15, Pablo fez 2x0. Aos cinco minutos do segundo tempo, Michael Pence fez o terceiro gol da equipe do Mato Queimado. Cleiton Halber, logo em seguida, fechou 4x0 para a equipe colorada do Mato Queimado. Final do jogo, Inter do Mato Queimado 4, Arena Ganaios 0. Almir dos Santos, treinador da equipe do Internacional do Mato Queimado, e a importância da vitória do Inter em casa pelo placar de 4x0 na tabela de classificação. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos seguidores do Galdério News, especialmente ao Fabiano, por vir fazer esse trabalho brilhante em toda a competição do Campeonato Municipal de Cristomal. Acho que a gente deu mais um passo importante, sabendo que a equipe do Ganaios já não oferecia mais condições de classificação. E nós, claro, a dificuldade demonstrou durante o campeonato que a equipe do Inter vem enfrentando, mas hoje conseguiu dar mais um passo importante, que o que vale é os três pontos. E acho que a gente vai para um jogo difícil, lá na equipe do Vasco da Gama, da linha Brasília, que é uma grande equipe. Mas, acima de tudo, nós temos que confiar na equipe do Inter Internacional, que nós temos jogadores aí que realmente se impor dentro de campo, eu tenho certeza que nós vamos nos casos de classificação. Eu sempre digo, em primeiro de tudo, é você respeitar a equipe do adversário, você saber da qualidade do seu time, e, consequentemente, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Eu sempre digo assim, quanto à equipe do Inter Internacional, é o adversário e uma boa parte, né? A gente vê aí durante o campeonato que todo mundo se focou na equipe do Inter Internacional, né? Que a equipe era o bicho-papão, e não demonstrou isso durante o campeonato, mas, aos pouquinhos, nós estamos conseguindo chegar. E eu tenho certeza, tenho certeza, sabendo do meu trabalho que eu faço, sabendo do meu jogador, se ele se impor dentro de campo, eu tenho certeza que nós vamos lá no Vasco e vamos buscar o que a gente realmente está buscando, que é a nossa classificação. Boa sorte, Vitor Nacional, na próxima fase. Obrigado, Fabiano, um abraço a ti, boa semana e bom trabalho. Para o Galdério News, em parceria com a rádio 95.7 FM de Horizontina, diretamente de Criciomau, Fabiano Rupental. Obrigado, Fabiano.